Música Pequeno almoço tomado e agora neste momento estamos no carrinho Estamos rumo ao hospital, não é uma cena fixe Porque o Miguel tem estado com umas dores de barriga E vamos então só fazer uma ecografia ver se está tudo bem E a seguida isso vamos almoçar com a minha family em Cascais E a seguir venho para casa a editar E mais à noite vamos jantar com a família Ah não vamos na aldeia, amanhã Hoje à noite vamos jantar com os nossos amigos Vamos fazer mais um jantar de Natal de Amigos Friendsgiving Não, Friendsgiving não, já foi Friendsmas Friendsmas Exato Parece Porquê que eu estou a dizer sempre que parece? Por isso vamos agora então rapidamente ao hospital Vamos ao hospital e a seguir depois diretamente para o shopping Tivemos que ver e comprar os últimos Porque depois vou vos mostrar o que eu comprei mas só no dia 25 senão A minha filha também veio os vídeos e consegui ver o que eu comprei Agora estamos aqui a almoçar com Miguel Não vou se ver Miguel, meu irmão, Cristina e meu pai Um almoço de Natal Não o querem dizer lá? Ele vai ir para o hospital Ele vai para o hospital Ele vai para o hospital Sim, pelo menos 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 Cristina Mostra-te o meu, mostra-te o meu A Cristina veio agora da Índia E fez esta... Isto é uma Ana, não? Sim Sim Linda Muito bem Já chegámos a casa depois do almoço com a minha família Miguel já foi ter com um amigo dele Para mostrar o estúdio dele O estúdio dele Entretanto eu passei no meu apartado E na minha agência onde eles guardam coisas para mim E vejam só este abuso Isto são 12 coisas para fazer unboxings Convosco Daqui a nada Portanto, eu vou descansar um bocadinho Porque eu estou mesmo muito cansada E a seguir a descansar um bocadinho Vou fazer este unboxing para vocês Get ready Já tenho o meu snack na mão Eu adoro estes yogurts biológicos Que eu compro no Go Natural Comer isto E queria-vos mostrar as minhas meias O que é que haja nas minhas meias novas da calzonha Acho que são mega giras natalícias Porque brilham Acho que são super giras Tenho a minha árvore já com as luzinhas E vou ver um bocadinho de Mad Men Ora bem, lanchei aquele iogurte E entretanto adormeci por completo no sofá Mas chegou a hora de nós fazermos este mega unboxing Vejam só a quantidade de presentes Acho que nós vamos fazer um unboxing Isto para qualquer pessoa que adora o unboxing Isto vai ser incrível Portanto, o Miguel Chua já está a jogar Playstation Queria sentar no sofá Mas infelizmente não deu Vejam só este abuso Ok? Nem sequer sei por onde começar Por isso acho que vou pôr a câmera aqui Como da última vez E abrir os nossos presentes Vamos começar aqui com a Birdsong Temos aqui das presentes Primeiro temos uma coisa da Sloggy Da Sloggy, esta marca Vamos ver o que é que nós temos aqui Uh, temos cuequinhas bastante natalícias Porque as cores são mais encarnadas E com as descadeiras mesmo giras De algodão Mega giras E uma cartinha Vocês sabem que eu adoro cartas Que diz Olá Mia, a Sloggy deseja-te um Feliz Natal E um bom ano novo beijinho aqui para a Birdsong Muito obrigada à equipa da Birdsong Gosto muito de vocês Um Feliz Natal também Para toda a gente que trabalha Na Birdsong E a outra coisa da Birdsong É da Triunfo Vejo logo porque eu conheço assim um deles Mia, a Triunfo deseja um Feliz Natal Equipa Birdsong Mais uma vez um grande beijinho Para a equipa da Birdsong Vou ver o meu presentinho da Triunfo Estou-me a sentir mal porque eu abri Estes presentes antes de Natal Mas só assim é que eu posso abrir Porque eu vou passar dia 24 com a família do Miguel E depois 25 vamos para o Norte Onde o meu pai tem família E vamos todos passar lá no dia 25 Primeiro temos um keychain Que é muito prático Porquê? Porque não é só este o Felizinho Temos todo um espelho E atenção Isto dá imenso jeito Portanto já ganhei o dia com este espelhinho Que dá para o porta chaves E aqui dentro Oh meu Deus Triunfo Vocês acham que eu sou malandra? Que giro Para dormir é mega mega cozy E agora como a minha barriguinha já está um bocadinho maior Isto vai dar imenso jeito porque Alarga na parte da frente Por isso gosto imenso Muito obrigada O próximo presente é da La Redoute Que está todo aqui em bocadinho Isto que eu quando era pequenina A azorava Quem é que não fazia isto? Agora a sério Comentem cá em baixo Não estou conseguindo E eu não gostava de fazer aquelas coisas que as pessoas Às vezes gostavam que era tipo do bar isto e de fazer vários ao mesmo tempo Não! Sou aquela pessoa que gostei de fazer uma Cada vez estão a ver? Quem vê Friends sabe perfeitamente aquele episódio em que o Joey põe isto à volta da cabeça E depois atira coisas para ver se ele se sente ou não Inside Friends joke Esta caixa contém magia de Natal Para quem não sabe a minha palavra preferida do mundo inteiro é magia Portanto vamos lá ver se a La Redoute conseguiu pôr magia dentro desta caixinha de madeira mesmo querida Vou puxar os olhos vocês vão ver o primeiro querem? O que é isto? Saúde paz e amor é este o nosso desejo de Natal Boas festas aqui para La Redoute Obrigada aqui para La Redoute Vejam isto é o que eu estou a ver Que é neve e qualquer coisinha lá dentro O que é isto? Oh que cheiro Eu sou tão pessoa fácil de agradar em termos de coisinhas pequenas mas que têm algum simbolismo Vejam só o que nós recebemos da La Redoute E isto de facto tem magia porque olhem É uma arrozinha de Natal dentro de uma bola É sério eu tenho tantas bolas que eu adoro Que eu faço coleções todos os anos eu tenho bolas novas E eu gosto de incluí-las na minha árvore O Miguel já está farta de ver bolas mas vamos A bola da La Redoute Aqui a nossa árvore vou-vos mostrar Está aqui na nossa árvore já Por isso obrigada La Redoute adorámos Vocês estão a gostar do meu convidado especial O meu adereço humano Entretanto a Birdsong enviou-nos mais uma coisa Eu é que não tinha percebido que tinha posto do outro lado do sofá Recebi uma coisinha da Mango Eu adoro Mango como vocês sabem Mia esperamos poder ver-te em breve Na nova flagship store da Mango nos restauradores Um beijinho e Rita Mango loves Lisboa Manuela Eu já vi a loja está linda Está gigante Portanto ainda não tive a oportunidade de entrar Mas tenho que entrar porque é absolutamente linda E ainda por cima é num sítio que eu adoro Em Lisboa Portanto em breve vão ter lá um grande beijinho Para a Manuela e a Rita E aqui temos Opening up O que eu acho que é uma vela E estou certa Malta Para quem não me conhece Quero me dar um presente Arrisquem sempre nas velas Está sempre certo Oh que giro White Fumé Mango loves Lisboa Isto é uma vela muito gira Interessante Vejam Mega gira Uh, cheira bem Isto está para comprar na loja É que se der se calhar vou comprar também Alguém me consegue dizer se está para comprar isto na loja da Mango Porque se der eu quero mais Obrigada Depois temos aqui um presente da Pierre Fabre Dermo Cosmética Hein? Disse bem? Temos uma pochete Nigga ele está a tirar fotografias da televisão Porque ele deve ter feito uma pontuação boa no colo 2 Depois temos aqui umas coisinhas que eu acho que é para o nosso vinho Temos aqui uma pasta de dentes Pansoral Pansoral Primeiros dentes Ele escovar os primeiros dentes Vejam E depois uma escova de dentes Ou seja, ele já tem uma escova de dentes Ainda está no forno Mas já tem escova de dentes Obrigada Aqui dentro o que é que nós temos? Da Percultalfa Temos aqui dentro Cremes para as estrias E estrias Ou seja, estou muito, muito bem quitada com cremes anti-histrias Portanto, com sorte vai correr tudo bem E convosco a ajudar Vou ficar perfeita pós-bebé Por isso, muito obrigada por estes miminhos Que fazem com que a mamã, entre aspas, possa tomar conta da sua pele Então, next is Karastas Uh, mensagens Como vou... Ui, já estava a cair Como vocês sabem, eu adoro Karastas E o que é que nós temos aqui? Temos todo um pacote muito bonito Com estrelinhas aqui embaixo, que eu adoro Não sei se vocês conseguem ver isto Esta estrelinha mesmo gira E dentro desta caixa, eu gostava de abrir para vocês Parapapapa Uh Uma carta que diz Querida Mia, que este Natal seja tudo aquilo que desejaste Junta as pessoas que mais gostas e replete de alegria Porque Karastas está presente nos momentos mais importantes das nossas vidas Também no Natal queremos que o teu cabelo esteja sensacional Feliz Natal da equipa Karastas Hum, equipa Karastas Vocês sabem que eu vos adoro Já são minhas amigas há muitos anos Por isso, muito obrigada E aqui temos Algumas pessoas têm de me explicar o que é que é isto Mas tenho a certeza que eu a ler consigo chegar lá Temos aqui Fixation Stronghold Uh VIP Volume and Powder Toda uma laca Para o cabelo ficar no sítio Isto é ótimo para os especialidades todos Que eu já vos ensinei e hei de ensinar mais Depois, uma mousse bufante Fixation Uma mousse Uma mousse Vamos dizer uma mousse De luxo Ou seja Isto é para aqueles dias em que o nosso cabelo não está Não está com muito volume Não está um bocadinho tipo Colado à cabeça E isto é uma mousse que se calhar Dá um bocadinho mais de volume Neste momento meu cabelo Está com volume Porque eu usei o dry shampoo Mas esta mousse Ajuda ao cabelo ficar no sítio Mas também a dar O que eu deveria de ser Um volume luxuoso Gosto muito desta palavra Portanto até agora Está a correr tudo bem Depois temos aqui Um gel de brushing Ou seja Antes de nós passarmos Um secador de cabelo Passar isto no cabelo Ah, um protetor Aplicar uniformemente Uma pequena noz de gel No cabelo úmido E proceder ao brushing com uma escova redonda E o secador Separar as raízes Para criar formas nos comprimentos Fixação forte Ótimo Isto é para nós Protegemos o nosso cabelo Desde temperaturas elevadas Eu sou uma pessoa que Religiosamente Nunca sei como um cabelo sem pôr É um protetor de calor Não acontece É mesmo importante Porque de facto As minhas pontas ficavam mais pegadas E assim sendo Usando um líquido termo protetor Eu sinto que o meu cabelo Está muito mais nutrido E muito mais protegido Protegido? Muito mais protegido Posso passar muitos meses Sem ter as pontas pegadas Ou mais secas E depois em último lado Temos aqui O Long Wear Control Medium Thick Heat Styling Cream Creme exuberante Termo remodelador Penteados para cabelos espessos E rebeldes Sou eu Aplicar no cabelo úmido De seguida secar E aplicar calor Para dar a forma Para mudar o penteado Reaplique calor Uau Até vou ter que experimentar Estas coisas todas E depois vos dizer Porque isto é São cores lindas Vejo só Vejo a minha casa de banho Vai ficar toda quitada Com estes produtos Que era a Stass Adoro Muito obrigada meninas Vocês sabem que eu vos adoro Ora bem Temos aqui da Showpress Semear, esperar e colher Porque a vida é para ser Sebreada A Life in a Bag É uma experiência aromática E biológica Hashtag Life in a Bag Mas estou curiosa Basicamente de ter visto O que é que será Que está aqui dentro Uma coisa que já dependemos Que seja biológica Não posso Calendário para semear Uma folha por cada mês Apel 100% algodão Com sementes incorporadas Ou seja Estas folhas Depois pomos água em cima E isto tem sementes cá dentro Resgar em pequenos pedaços Os dias do calendário Colocar num vaso com terra Cobrir ligeiramente e regar Deve ficar regularmente Para manter úmido Malta, isto é uma ideia mesmo gira Vou fazer mais pesquisa sobre isto Mas a priori Isto é uma ideia muito gira Muito querida E este calendário também é lindo Portanto vou já pôr aqui na nossa sala E fica mega giro Vejam Que amor Olá Continuamos por aqui Agora temos aqui um presentinho Da marca de beleza do continente Wet and wild A carta diz Para a Mia Rose Um pequeno presente da equipa De higiene e beleza do continente E aqui dentro temos o quê? Tentar sempre fazer com que vocês vejam Ao mesmo tempo que eu Isto acontece sempre Quero fazer as coisas bem e isto depois cai Temos aqui todo um kit Um cabaço de beleza Uau Estes pincéis são mesmo giros Alguém esteve a ouvir A dizer que eu precisava de pincéis Não Mega giros Eu não conhecia esta marca Mas pelos vistos esta marca é do continente Portanto são preços acessíveis Mas do que eu estou a conseguir ver daqui São pincéis bons De boa qualidade E Primeiro assim Para quem gosta de branco Que é o meu caso Isto é mega giro Parece um bocadinho o cabelo do Miguel Um pincel Temos um primer One Step Wonder Gel O iluminador É a minha peça chave da maquilhagem Vejam só estas cores Isto é bastante das cores do inverno Ui está a fazer reflexo Vocês não estão a conseguir ver mais ou menos Há quem esteja a ver este vídeo Só a ver o Miguel não é? Vai já Só a ver a mim? Tipo do género estou aqui a falar e tipo Estou a olhar para ti O que é que o Miguel vai fazer? Depois temos aqui um rosé champagne Ah é tudo cruelty free That's something I like Um batom Bastante escuro Coisa o Max Volume Mascara Plus Portanto ficar com as pessoas gigantes Tadadadam Tadadam 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 It's Merry Christmas Para mim e para o Miguel Vejam Eu não conhecia esta marca Westminster Mas é muita gira Obrigada Showpress Susana Muito fixe Miguel, recebeste umas meias Podes só ver as tuas meias Lindas Do Pai Natal Do Pai Natal Adoro Que máximo Portanto Ah avó Tens competição este Total Já estou a receber mais Já estou a ficar sem bateria Tipo isto é o ponto a que nós chegamos Ainda temos mais uma coisa aqui do Westminster Mas estes são muito práticos para ter Para usar só com os ténis Por exemplo os ténis que eu estou a usar hoje São estes da Adidas Basicamente eu tenho que usar estes com minhas pequeninas Pezinhos ou seja Eu vou pesquisar um bocadinho mais sobre este Westminster Porque eu acho que eles fazem as coisas mesmo queridas Adoro os pedrões Isto são cones Deselados Muito obrigada a Asha Press Por estes meninos Mas ainda não acabou A minha querida amiga Marta Tragou-nos E já nos enviou coisinhas para o nosso baby Oh adoro adoro Aliás eu quero comprar aquela nuvem grande Sabem aquela que Não sei se é com pilhas ou não Mas aquela nuvem mesmo gira Mas já tenho uma pequenina da Primark Mega gira Uma nuvem que dá luz Exato é para o baby Vejam que giro A carta diz olá mais uma vez Muitos parabéns pela gravidez Como ainda não sabes ser menino ou menina Enviamos o primeiro kit universal Muita sorte para esta grande aventura Marta já acertaste na cor Se há coisa mais querida são os oh's Os oh's que têm brinquedos É tão tão fixe Eu não aguento Roupa de bebé Doida isto diz Hello I'm new Que vem basicamente com este set Isto é um Tudo peças que vocês podem encontrar na Primark Mas é um burro Que não me cabe Hello I'm new Mais uma vez Depois uns mais simples Sem padrões Muito práticos Porque os bebés no início Como devem saber Babam-se todos Portanto ter muitos destes Que depois dá para pôr na máquina Para lavar É muito prático Portanto isto vai nos dar imenso jeito Temos aqui uma parte de baixo Mega comfy Eu adoro este Malta isto é tão querido Esta parte de baixo Isto em tudo Ou seja em tudo junto Acho muito querido Para quando ele for mesmo 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 bebé Tanto que ele diz early days E a cabecinha dele vai aqui Para proteger a cabecinha do frio Eu não sei o que dizer Eu fico toda babada Mas estas coisas foram muito bem feitas Não sei quem é em que fez Mas se fores tu Marta muito obrigada Foram muito bem escolhidas Adoro muito querido Já te vou mandar uma mensagem Porque tu és uma querida E vou já guardar isto tudo Eu só virei isto agora E cá atrás diz Beijinhos grandes Marta e Susana PS Dorme Elas disseram para eu aproveitar e dormir muito Porque depois quando a Helena nascer Não há que a dormir para ninguém Vejam Obrigada Marta e Susana Vocês são muito queridas Sabem muito que eu gosto de vocês E tudo aquilo que eu recebi da Showpress Foi com muito carinho Portanto obrigada Da L'Oreal Paris Recebi aqui dentro Acho que isto é a primeira vez que estou a receber uma coisa de maquiagem de L'Oreal Por isso vai ser a minha primeira experiência Uma máscara Paradise Ecstatic Spectacular Long Lashes Pleasure to apply Ou seja, vai ser um prazer aplicar isto E vou ficar supostamente com esta diferença de pestanas Vou daqui para aqui Por isso amanhã No vlog da amanhã Vou aplicar isto de manhã E vocês vão me dizer se há muita diferença Hoje estou a usar um ocio big da Lancome Portanto amanhã vou experimentar isto Para vocês me dizerem se acham que há muita diferença Ou não Mas obrigada L'Oreal Entretanto como eu adormeci Não tive Eu normalmente sou muito organizada com o meu tempo Nunca falho em termos de organização diário De horas etc Mas hoje adormeci sem querer E agora não tenho tempo para acabar este unboxing Por isso vamos só ao jantar Do nosso grupo de amigos chamado Friends E a seguir venho para casa Por isso bora jantar E o vosso presente de hoje é da Kodali Vamos lá ver o que é que vocês vão receber O presente de hoje é este French Kiss que eu já recebi Eu já vos mostrei Se seguem o meu canal do Instagram Ou também este canal do Youtube Já vos mostrei este Para todo ser da Kodali Que tem uma cor muito boa E também isto Eu usei imenso durante o verão Um spray de beauty Que se pode colocar a qualquer hora do dia Qualquer estação E cheira lindamente E faz-nos sentir sempre muito refrescados E a seguir ótimas Para se habilitarem a ganhar este presente da Kodali Já sabem as regras Se não souberem está aqui na caixa de descrição Por isso comecem a comentar E muito boa sorte Já estamos em casa também E estamos neste momento a jogar um jogo Muito a me ia chamar Dixit O Miguel está a ler as regras Eu não consigo explicar São muitas coisas Mas como já vos verão Nós somos pessoas Que são ativistas de jogos de tabuleiro E este chama-se Dixit E é brutal mesmo Tem estes desenhos Muitas giros Mas lá está As regras são muito grandes E eu não posso explicar Mas vejam só Ou seja Não pode ser básico Mas também não pode ser uma coisa Que não tem nada a ver Se não é só estúpido Se não está Bacana, bacana Só dá a gente a jogar 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 Só para que conste no futuro deste Everling Sou eu e Inês E nós ganhámos Isto é como funciona malta É muito agir o jogo É muito agir o jogo Mesmo Malta claro que já são duas da manhã Já não tenho energia E estou cansadíssima Portanto acho que vou dormir Mas Ficamos a meio E amanhã Há mais um unboxing Portanto fiquem atentos Ainda por cima Amanhã O resto do unboxing É muitos presentes vossos Que foram parar à mão Apartado Por isso Estejam atentos a isso amanhã E até o vídeo de amanhã Muito grande Grande beijinho Eu gosto muito de vocês Beijo